Uma agência de notícias japonesa escreve citando fontes do governo nipónico que a Coreia do Norte terá lançado vários mísseis na manhã de quarta-feira. A mesma agência, a Kyodo, adianta ainda que o lançamento poderá ter falhado. A informação é confirmada pela Coreia do Sul que assegura que o lançamento destes mísseis foi um fracasso. Na terça-feira, militares norte-americanos tinham já detectado uma tentativa falhada de lançamento de mísseis norte-coreanos. Um deles terá explodido segundos depois de ser lançado. No início do mês, a Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos para o mar ao largo da costa noroeste do Japão, irritando a Coreia do Sul e os nipónicos.